Eu amo você, esta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje aqui é de festa, ançam as vossas almas Para a medida de vida, com a salva de palmas Agora são vocês Tenha tudo de bom, porque a vida não tem Tenha muita saúde e amigos também Obrigada, obrigado a todos Olha, eu quero uma pica A tua irmã, a tua irmã e tu, tem que pagar a pica E a Laura é a seguir E eu quero beber tudo Tudo, tudo o que der Tudo o que der Dá um vídeo ao teu marido, que eu vou cantar a pica E eu preciso cantar a pica Obrigada